O CD se chama Amadurecer, que é o nome de uma das músicas que eu acho que é a música que encabeçou a ideia do CD. Eu já tinha músicas autorais há muito tempo, eu comecei a trabalhar com música muito cedo, a tocar, aprender a tocar, a cantar e a compor também muito cedo. Então eu já tinha muitas músicas autorais guardadas. E essa vontade de gravar, ela já é antiga, tanto que eu mandava música para o festival, já participei de festivais. Mas eu não tinha um trabalho consolidado, um trabalho autoral realmente, com aquela coesão, aquela coisa estruturada. E estava fazendo mestrado e no final do mestrado eu estava produzindo muito, escrevendo muito. E nos intervalos, eu não sei se era uma coisa que acabava correndo de uma coisa para outra. A produção acadêmica acabou estimulando muito a minha produção artística. E aí eu decidi, bom, vou defender minha acertação, vou terminar essa etapa aqui, que era uma coisa que estava ocupando muito do meu tempo. E quando eu terminei, no mês seguinte, eu falei com o Pedrinho Calado, que já é meu amigo de muitos anos. E já me ajudou em muitas ocasiões, em festival, tudo que eu tinha para gravar, eu sempre falava com ele. Ele sempre me dava muitas dicas, me ajudava muito. Então, eu falei com ele, falei, Pedrinho, tu topas fazer esse projeto junto comigo, fazer os arranjos? E aí ele disse, bom, vamos lá. Esse CD, ele tem uma característica bem minha, particular, né? Ele conta uma história. Tem músicas lá que eu compus há muitos anos, assim, eu compus, sei lá, quando eu era bem pirralha, assim, uns 13 anos e tal. E tem músicas que eu compus em 2016, 2017, inclusive, tem também. Então, elas estão, assim, contando uma história, mas nem todas as músicas são da mesma Lídia, vamos dizer assim, né? Tem a Lídia de 10 anos atrás e tem Lídia de agora. Mas, assim, tem um pouco de tudo. Eu acho que não dá para definir no estilo, porque tem MPB, tem uma batida mais pop, tem alguma coisa do rock também, tem carimbó, tem brega, tem para todos os gostos, acredito eu. Se você quiser conferir o meu trabalho, eu estou nas principais plataformas de streaming, Spotify, iTunes, Deezer. Também tem o CD físico, que você pode comprar na Foxy ou na Aliança Francesa de Belém. E eu também estou nas principais redes sociais, Facebook, Instagram e tem um canal no YouTube também, onde você encontra as principais faixas desse disco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho